Olá a todos que estão acompanhando a nossa programação. A nossa equipe de reportagem está aqui no auditório do CEDEP acompanhando o decorrer dessa formação referente ao retorno presencial dos professores em educação da rede municipal de ensino para o município de Breves. No momento está sendo apresentado todo um trabalho desenvolvido pela CEMED, no qual a técnica e uma fialho estão explicando sobre diagnóstico, diário de classe e as demais situações que vêm ser dúvidas de todos os profissionais que ainda estão vivendo esse período de adequação e novas estratégias que é dentro da pandemia. Bem, aqui já foi discutido um pouco sobre a avaliação, o caderno pedagógico, o PDI, diagnóstico e autonomia do professor. Também muito foi questionado sobre os pareceres que têm que haver por cada classe, cada aluno, e isso gera uma demanda grande de material que será impresso para cada estudante da escola pública. Muitas escolas falam ainda em não ter condição desse retorno presencial por conta de banheiros, estão quebrados, outras escolas estão com o piso solto, outras ainda não têm a água dentro da instituição de ensino. O Conselho Municipal de Educação, o CME, aqui esteve presente também, fazendo uma contribuição dentro de toda a discussão que está ocorrendo. Lembrando mais uma vez que, segundo o CME, quem vai definir o retorno presencial será a Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Divisão de Vigilância Sanitária, porque precisa ter um diagnóstico de como está a parte estrutural de todas as escolas do município. A CME apresentou um cronograma com datas para esse possível retorno e ele está marcado para o dia 8 de novembro deste ano de 2021, para as séries do nono ano e também para a terceira e quarta etapa. A gente segue acompanhando toda essa formação. Hoje, pela manhã, foi a formação para o ensino fundamental, anos iniciais, e à tarde vai acontecer a mesma orientação, só que para os anos finais. referente ao ensino fundamental. Essa é uma discussão ampla, está longe de acabar, por isso outras reuniões ainda irão acontecer. Vistar Alves, para o Balanço Geral, Marajó.